Olá, encare os exercícios a seguir como uma meditação guiada, considerando, no mínimo, um exercício para a mente, mas não aconselho para qualquer pessoa. Os exercícios aqui visam uma ampliação de percepção extrasensorial e cabe cada um decidir o quanto deseja perceber, além das limitações básicas. Isso nada tem de errado. Você está aqui para viver aqui experiências necessárias. Se busca vivências além, que seja com o intuito de otimizar as suas vivências aqui, no mundo tridimensional da matéria. E quando menciono se buscam vivências além, é porque, sim, o objetivo maior desses exercícios é proporcionar condições para saídas lúcidas do corpo psíquico, emocional, também chamado de espiritual, enquanto o corpo físico adormece. Ou não, pois algumas pessoas nem precisam adormecer para isso, mas são casos bem específicos e raros. Seja como for, tudo isso é facilitado com estímulos e manutenção do corpo intermediário, o corpo energético, no qual vamos mexer bastante, usando outro corpo imaterial, o corpo mental. A mente é a sua espada e o que eu vou fazer é te ajudar a manejá-la, te mostrando os movimentos para que você aprenda o básico e depois comece a criar, por conta própria, os próprios movimentos, de acordo com leituras que você deve ir fazendo de como aquilo tem resultado em você ou não. Se não leu a descrição deste vídeo ainda ou o comentário fixado, recomendo que leia, pois tem dicas extras lá, que não coloquei aqui para não estender demais esse prólogo. E quando você voltar aqui para escutar novamente esses exercícios, basta acessar também a descrição ou o comentário fixado, porque lá vai ter o momento exato marcado de quando começa a prática, sem ter que escutar essa introdução novamente. O último aviso é que, quando a técnica terminar, deixarei um bom pedaço apenas de sons relaxantes para o caso de você ter conseguido adormecer o corpo físico, ampliando a chance de uma experiência extracorpórea. Mas, caso não ocorra, cabe a você determinar o momento de voltar a se mover e mova-se bem devagar quando acordar ou quando decidir que deve. Primeiro os pontos dos dedos, dos pés, das mãos, depois vire o pescoço para um lado, para o outro e vá se movendo bem devagar. Vamos começar. Deite relaxadamente, de preferência com a barriga para cima. Não estique demais os braços ao lado do corpo. Deixe os cotovelos ligeiramente flexionados, pois em tempo longo é mais confortável. Se achar interessante, pode colocar travesseiros nas laterais para apoiar os braços e também atrás dos joelhos, caso ache necessário. Inspire profundamente. Expire. Inspire profundamente. Expire. Agora volte a atenção para as solas dos seus pés. Visualize uma energia violeta sob essas solas como se fosse um chinelo. A cor violeta é uma cor que sugere desobstrução, diluição de miasmas energias densas e dizem ser também uma energia anti-inflamatória. Mas não apenas visualize, traga a memória de calor de algum momento no qual você mergulhou os seus pés numa água quente. Aqui, essa luz violeta na sola dos seus pés é que vai subir e não os seus pés que vão afundar. Mas a sensação é como se estivesse mergulhando os seus pés nessa energia. Sinta cobrir os dedos, todos eles, até os tornozelos e foque nisso, apenas até aí. Sinta envolver os seus pés. Quente e agradável, relaxante. Mas essa luz ultrapassa a camada da pele e preenche todo o seu interior, relaxando toda a carne, tendões, ossos, tudo. Visualize seus pés não apenas brilhando em energia violeta, mas se tornando violeta por dentro e por fora. Agora, a luz violeta que permeia seus pés sobe por fora e por dentro das canelas, subindo, subindo até a base dos joelhos e ali ela para. Sinta o calor por fora e por dentro. Visualize a parte inferior das suas pernas brilhando na cor violeta. Agora, imagine os seus joelhos sendo permeados por essa energia violeta. relaxando relaxando cada pedacinho dele e continua a subir pelas coxas. Imagine essa luz por fora e por dentro subindo e cobrindo o seu corpo, alcançando a base do quadril em uma sensação relaxante. Numa sensação relaxante. Visualize as suas pernas nessa cor violeta. Agora, continue a subir essa energia violeta pelo quadril e ele vai preenchendo tanto por dentro quanto por fora o seu quadril, todas as menores as menores partes dele, incluindo a base da coluna até a altura do umbigo. Visualize o seu corpo da cintura para baixo nessa cor violeta. Pode imaginá-la pulsando, pulsando. E continue a subi-la pelo tórax até alcançar a base do pescoço e imagine essa energia tanto por dentro quanto por fora, relaxando todos os seus órgãos internos, costelas, tudo. Depois, ela começa a descer pelos braços, cobrindo cada parte, relaxando, como se massageando o seu corpo. cotovelos, antebraços, mãos, sinta cobrindo seus dedos, cada parte deles, até cobrir completamente o seu corpo do pescoço para baixo. Visualize o seu corpo nessa energia violeta. Agora, suba essa energia pelo pescoço, relaxando toda a musculatura da garganta, subindo, subindo, relaxando o maxilar, o rosto, as orelhas, subindo pela boca, por dentro e por fora, te preenchendo olhos, testa, até o topo da cabeça, cobrindo o seu corpo completamente. E agora, nós vamos fazer exercícios de exteriorização de energia em três partes. A primeira parte, você vai imaginar uma bola de luz se formando a partir desse seu corpo violeta na altura do peito, ela vai crescendo, crescendo, sem perder brilho no corpo, mas ampliando para essa bola de energia que vai se desprender desse seu corpo de luz violeta quando atingir um tamanho que você consiga imaginar e sustentar dessa energia violeta que vai flutuar acima do seu peito. Dentro dessa bola de energia, você vai imaginar palavras de sentimentos do que você deseja de bom para alguém que você ama e que você acha que precise com a intenção de ajudá-la a amenizar os desafios que ela enfrenta, porque todos enfrentamos. Seja coragem, seja força, determinação, amor. Imagine as palavras sendo escritas num violeta ainda mais brilhante que a bola de energia na qual elas estão sendo escritas. Agora, você vai imaginar essas palavras sendo diluídas dentro dessa bola de energia e ela se torna mais intensa e brilhante. E ali dentro, você visualiza o rosto da pessoa para a qual você deseja direcionar essa energia. E imagine essa energia cruzando o espaço e o tempo numa velocidade extraordinária e alcançando, envolvendo essa pessoa onde quer que ela esteja. imagine essa pessoa sorrindo e sendo grata por você doar essa energia. Faça essa energia pulsar e brilhar até que a pessoa absorva por completo essa energia. Se for mais de uma pessoa, faça o exercício mais de uma vez. agora, vocês vão criar uma nova bola de energia a partir do corpo de vocês que ainda brilha na energia violeta. Essa bola de energia vai crescendo, crescendo, crescendo na altura do coração até que ela se desprende, leve e flutua acima do seu corpo, brilhando, pulsando. E agora, vocês vão imaginar palavras, vão escrever palavras para pessoas com as quais vocês tiveram alguma desavença ou ainda tem, tentando compreender que os dois lados ganham quando há menos ressentimento. Então, imaginem palavras sendo escritas como perdão, reparo, até mesmo amor. e da mesma forma que anteriormente, imagine essas palavras sendo diluídas nessa bola de energia e ela se torna mais brilhante e ali dentro vocês visualizarão o rosto de cada pessoa para as quais você deseja enviar essa energia. Se for mais de uma pessoa, faça o exercício mais de uma vez. Visualize a pessoa e depois imagine essa energia cruzando o espaço e o tempo e alcançando, envolvendo essa pessoa completamente. Faça essa energia pulsar e brilhar até que a pessoa absorva por completo essa energia. e aí e aí Amém. Agora, a terceira bola que vocês vão criar, ela será destinada a todas as pessoas do mundo que vocês não conhecem, mas que precisam de forças para continuarem. Imagine essa bola crescendo no peito de vocês e dessa vez imagine a maior bola de energia que vocês possam sustentar. Imagine essa energia subindo cada vez mais. Quando essa bola atingir um tamanho suficiente, escreva dentro dela palavras de encorajamento, força, amor, paciência, lucidez, o que mais vocês acharem que o mundo precisa, sabedoria, serenidade. E agora, imagine essa energia subindo, acendendo o mais alto que vocês conseguem, atravessando o telhado de vocês, caso estejam dentro de uma casa ou o que for. E quando alcança a atmosfera, ela simplesmente se torna vertiginosamente imensa e varre todo o globo terrestre. Imagine o planeta envolvido nessa energia que pulsa, pulsa e tranquiliza corações que precisam. Agora, você volta a atenção para o seu corpo novamente. Acima do seu peito, você vai imaginar outra bola de luz, mas não violeta, dessa vez amarela, feito um sol. Pode imaginar um pequeno sol crescendo acima do seu peito. Sinta o calor desse sol, essa bola de energia. Sinta as ondas de calor alcançando o seu corpo e mudando a cor violeta para um amarelo dourado, bem intenso, bem laranja se você quiser, mas bem quente. E dentro desse sol, você vai escrever palavras que você acha que você precisa. Seja amor, paciência, sabedoria, saúde, lucidez, compreensão. O que for. Imagine essas palavras sendo escritas dentro desse sol e esse sol as absorve. E cada vez que ele absorve uma palavra dessa, ele aumenta um pouco. E foque agora nas luzes desse sol, que é basicamente todas essas energias que você sintetizou fortalecendo o seu corpo. Para intensificar, imagine esse sol descendo até tocar o seu peito. E quando ele toca, ele se derrama, cobrindo o seu corpo. Imagine o seu corpo brilhar muito na energia dourada. E se quiser, imagine escrito no seu peito as palavras que escreveu no sol. Sejam elas quais forem. Uma por vez. Agora, nós vamos potencializar a captação e exteriorização de energia pelos chácaras. Então, vamos começar pelo chácaras da base da coluna, bem no cóccix. Imagine ali uma luz brilhando. Essa luz toma a forma de um funil. A boca desse funil está a quatro dedos distante do seu corpo, voltado na direção dos seus pés. Primeiro, nós vamos captar a energia. A energia vai ser captada e permear o seu corpo. Então, vamos lá. Captando a energia. Captando a energia. Captando a energia. Continue. Continue. Pronto. Agora, imagine esse centro de energia girando para o lado contrário. e você vai exteriorizar a energia projetando energia. Projetando energia. Projetando energia. Projetando energia. Continue. Agora, você vai imaginar o segundo chacra. Dois, três dedos abaixo do umbigo. Imagine como um funil de energia. A boca dele, quatro dedos acima da sua barriga, voltada exatamente para o alto. Porque ele está voltado para a frente quando você está em pé. A energia vai ser captada e descer por esse funil. Captando a energia. Captando a energia. Captando a energia. Continue. Pronto. Pronto. E você vai exteriorizar a energia projetando a energia. Projetando a energia. Projetando a energia. Continue. Pronto. Pronto. Agora, vamos para o chacra do plexo solar. Na boca do estômago. Você também vai imaginá-lo como um funil voltado para cima. E vai fazer o mesmo exercício de captando a energia. Captando a energia. Captando a energia. Continue. Continue. A CIDADE NO BRASIL Pronto, agora imagine esse centro de energia girando para o lado contrário e você vai exteriorizar a energia projetando energia, projetando energia, projetando energia. Pronto, agora volte a sua atenção para o centro do seu peito. Também imaginando uma luz feito um funil voltado para cima, então você vai imaginar a energia entrando, captando energia, captando energia. Capitando energia. Continue. 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 Pronto. E você vai exteriorizar a energia. Continue. 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 Pronto. E você vai exteriorizar a energia projetando energia. Projetando energia. Projetando energia. Projeto. 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 para a sua garganta e ali imagine também um chakra no formato de um funil e captando energia captando energia captando energia continue pronto e você vai exteriorizar a energia projetando energia projetando energia projetando energia continue continue pronto pronto agora volte a sua atenção para entre os seus olhos na testa bem entre as sobrancelhas ali vai estar a ponta do funil de energia que você vai imaginar girando para captar energia captando energia captando energia captando energia captando energia continue e aí e aí e aí e aí Pronto, agora na direção contrária, exteriorizando energia, exteriorizando energia, exteriorizando energia. Agora, para concluir, no topo da cabeça, a boca do funil de energia vai estar voltado na direção contrária da boca do chakra da base da coluna, ou seja, se você estivesse de pé seria para o alto, agora será para trás. Então, captando energia, captando energia, energia que espalha pelo seu corpo. Pronto, e você vai exteriorizar energia, projetando energia, projetando energia, projetando energia, projetando energia. Continue. Pronto. Inspire profundamente. Agora, você vai imaginar uma bola de energia também dourada ou prateada se formando na parte interna do topo da sua cabeça. Sim, imagine essa energia envolvendo o seu cérebro, pulsando uma energia viva. Essa energia vai ser lançada até as solas dos pés, se dividindo em duas partes quando chegar na base da cintura, e depois vai ser trazida de novo até o topo da cabeça. Vocês vão fazer isso com vontade, tentem não apenas visualizar, tentem imaginar a sensação dela passando por dentro do seu corpo. Não precisa ser rápido. Nós vamos fazer isso algumas vezes. Você pode prender a respiração, firmar o abdômen e colocar ênfase nessa movimentação, respirar novamente no meio do processo, recuperando o fôlego antes de continuar. E como esse exercício é feito com mais intensidade, diferentemente de algumas outras técnicas, nós vamos fazê-la apenas 60 vezes no máximo. Ou seja, você pode contar 1 no topo da cabeça, 2 na sola dos pés, 3 no topo da cabeça, ou aconselho, inclusive, contar apenas 30 vezes, fazendo a contagem apenas quando a energia alcança o topo da cabeça. Ou seja, lançou para baixo, trouxe de volta, contou uma vez. Faça isso 30 vezes, de acordo com a sua capacidade de sentir essa energia se movendo. Embora seja interessante cada vez mais você acelerar esse movimento. A Cidade de Trata e Atenção Amém. 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 Inspire profundamente. Expire. Agora, você vai imaginar a mesma energia, mas num tamanho menor, do tamanho de uma bola de tênis, no alto da coluna, bem na nuca. E vamos mover essa energia apenas pela coluna do alto até o cóccix, abaixo. Vamos fazer também com bastante ênfase e apenas 40 vezes no máximo para não causar uma sobrecarga. Muita energia não é favorável, assim como pouca energia. Então, vamos contar apenas 20 vezes quando essa energia estiver no alto e lançá-la para baixo. Tente imaginar ela massageando a sua coluna, essa energia quente passando pela sua coluna. Continue. Música 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 Inspire profundamente. Música Música Agora, faça uma leitura de como você está se sentindo. Música Música Agora, você vai imaginar que abaixo do seu corpo está se formando uma camada de água. Uma água também em temperatura agradável. Essa água vai subir cada vez mais, bem devagar. Música Ela tem pequenas ondulações. Música 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 e vai relaxando os tendões, os dedos, das mãos, dos pés, os joelhos, os cotovelos, os ombros, relaxe, relaxe completamente e se permita, alcança os ouvidos, quase cobrindo o seu peito, relaxe, relaxe. Ela começa a cobrir o seu rosto, mas é agradável, em uma temperatura extremamente agradável, o seu corpo completamente coberto, mesmo assim você sente o ondular dessa água, ela vai cobrir inclusive o seu nariz, mas você consegue respirar. Imagine que essa energia em forma de água está entrando no seu corpo e que é bem-vinda. Agora seu corpo está submerso, completamente relaxado, totalmente relaxado. Imagine um ser de luz vindo até perto do seu corpo, parando do seu lado, pode imaginar até mais de um, porque geralmente eles não andam sozinhos. Seres de luz tocando bem de leve o seu corpo, aceite a presença deles e isso conectará você à presença de seres, caso eles estejam aí. Eles estão aí para te auxiliar, considere a presença deles, sinta a energia, imagine que eles possam te tocar e que eles estão colocando de cada lado a ponta do dedo indicador. E eles vão te levantando, te erguendo minimamente, minimamente, leve, bem leve, leve. Amém. 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 Amém.